Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, hoje já estamos daquele jeito porque já tem relatos da Dominar 400 que já subiu em loja, exatamente, um novo preço, novo valor que a Dominar 400 vai chegar no nosso mercado brasileiro e nesse vídeo a gente vai discutir tudo o que vai acontecer daqui pra frente, isso na minha visão de mercado e também com o novo modelo da Dominar 250 que vai chegar aqui no Brasil também. Recentemente eu já trouxe pra vocês os novos valores das motos da Bajaj que já estão no site oficial e a Dominar 400 eu vou mostrar pra vocês agora, beleza? E já vou te adiantando, tá? No site oficial ainda não teve alteração, porém em algumas lojas, mas em específico em uma loja que é muito grande, que é muito conhecida da Bajaj, o preço já subiu. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, te convido a ficar comigo até o final do vídeo porque vai ser discutido algumas coisas aqui bem interessantes, tá bom? Muito interessantes e a gente vai entrar mais a fundo nesse assunto. Se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, eu peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixe seu like e comenta o que você acha da Bajaj aqui no Brasil. Será que era a hora do preço subir ou tinha que segurar mais um pouco? Comenta aí. E se você for comprar qualquer moto que seja, corretor Santana, que na descrição tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então bora. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Motul, né? Pra quem não sabe, o Motul é uma plataforma de muita reciprocidade e sempre tô usando o Motul e vários outros portais também, mas o que eu mais uso atualmente é o Motul, tá? E aqui já começa daquele jeito, tá? A Bajaj, Dominar 400 terá aumento de preço no Brasil. Dizem concessionários. Vamos lá. Loja já anunciou o modelo por R$ 25.500,00, mas a marca ainda não confirmou o valor oficialmente. A empresa está prestes a lançar Dominar 250 aqui no Brasil. Pra quem não sabe, a Dominar 400 chegou aqui no Brasil em dezembro de 2022 por um valor de R$ 24.200,00. Na época, já causou um certo rebuliço, porque foi um valor muito interessante pra uma moto de 40 cavalos, meus amigos, tá? E depois, eu acho que seis meses, seis ou sete meses, se eu não me recordo, a Bajaj aumentou o valor da Dominar 400 pra R$ 24.990,00 e ficou, na sua totalidade, um ano com esse preço congelado. Porque, se eu não me engano, subiu esse valor de R$ 600,00, R$ 800,00, se eu não me engano, em agosto ou julho do ano passado. E agora, subiu novamente. E se a gente reparar aqui na matéria do Mutu, a gente pode ver que agora ela teve um aumento de R$ 690,00, basicamente. Porque agora, ela está por R$ 25.500,00. A gente ainda não sabe, pela empresa, como que vai funcionar esse aumento, se realmente vai ter um aumento, se vai ser só isso. Mas, com toda certeza, será mais um aumento de R$ 600,00, basicamente, né? R$ 600,00 ali é um aumento comparado ao aumento de Honda e Yamaha, por exemplo, na minha opinião, é um aumento bem baixo, né? A gente tem que ser coerente aqui, não era o momento de ter aumento, eu acho que a bajagem não deveria ter aumentado. Mas, também, a gente sabe como que está o sistema, né? Tudo, como que está funcionando aqui, como que está delicado toda essa situação aqui no Brasil. Mas, vale lembrar também que, quando a bajagem chegou lá em dezembro de 2022, o dólar estava em R$ 5,40,00. Então, a Dominar 400, ela já chegou num dólar a R$ 5,40,00, aí caiu o dólar para abaixo de R$ 5,00, aí teve um aumento de preço, ou seja, né? Então, nesse meio tempo aí, com toda essa logística que a bajagem tem aqui no Brasil, quando a Dominar 400 chegou lá em dezembro, estava em R$ 5,40,00, R$ 5,35,00. E, mesmo assim, com a queda do dólar no meio do ano, a bajagem subiu R$ 600,00 e, depois de um ano agora, o dólar a R$ 0,20,00 ou R$ 0,15,00. Vamos ver quanto que está o dólar hoje. Olha só, o dólar hoje, como vocês estão vendo aqui, ele está R$ 5,71,00, ou seja, ele teve um aumentinho ali de alguns centavos, tá? Mas, ainda assim, quando o dólar abaixou lá no meio do ano passado, teve um aumento da bajagem, se eu não me engano, foi R$ 800,00, R$ 700,00, R$ 800,00, e agora a gente vê um aumento de menos de R$ 600,00 também, que isso resulta, e muito bem, no valor que a bajagem chegou aqui no Brasil com a alta do dólar na época. Ou seja, então, vamos recapitular de novo. A Dominar chegou a R$ 5,37,00, se eu não me engano, por R$ 24,200,00. No meio do ano, o dólar abaixou e, mesmo assim, a bajagem aumentou o preço da Dominar R$ 400,00, entendeu? Então, vamos captando aqui. E agora, o dólar subiu para R$ 5,71,00, R$ 5,71,00, ou seja, é uma alta aí de uns R$ 0,40,00, e ela subiu de novo esse valor, mas foi um valor menor do que o valor que eles aumentaram no ano passado. Então, você vê aí que o dólar, mesmo, algumas pessoas falando que não tem muito a ver com precificação, você vê que, mesmo assim, tem impactos, né? Tem certos impactos ainda em relação à moto aqui no Brasil. E se a gente puxar, eu já trouxe vídeo para vocês, eu já trouxe mais uns relatos, mas eu vou mostrar de novo isso daqui. Quem acompanha o canal aqui de perto sabe muito bem disso que eu vou falar para vocês agora, que é a respeito da NS400, uma moto que já superou em muito a Dominar R$ 400,00 na Índia. Mas não é isso que eu quero dizer, e sim esse número de emplacamentos aqui agora. Olha só quantas unidades a Dominar R$ 400,00 emplacou na Índia. R$ 375,00 unidades. Ó, vou mostrar aqui para vocês agora. Olha isso aqui. Dominar R$ 400,00 emplacou R$ 375,00 unidades na Índia. Ou seja, aqui no Brasil, uma moto que na Índia, ela é vendida por um valor mais baixo que aqui no Brasil na conversão. Ou seja, aqui no Brasil ainda está dando mais lucro do que a própria moto na Índia. Só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui no Brasil está vendendo quase mil unidades de Dominar R$ 400,00. Está se encaminhando para mil unidades de Dominar R$ 400,00. Enquanto na Índia não está vendendo nem 400 unidades. Ou seja, né? A gente pode ver que a novidade para nós aqui já é uma moto escassa lá na Índia. Então, ainda assim, eles aumentaram o preço aqui no mercado brasileiro. E o pouco que eu pesquisei, lá na Índia, teve uma queda, né? Porque a moto já está perdendo tração. E aqui no Brasil, ou seja, estão tirando de lá e colocando aqui. Estão tirando de cá e vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Mas ainda assim, algumas pessoas vão falar. Pô, Mara, mas esse ainda é um aumento de R$ 600,00. Ronda aumenta muito mais que isso. E eu concordo. Concordo com você. Porque ainda assim, os preços são equivalentes, né? É uma moda a Dominar R$ 400,00. Porque para quem não sabe, eu sou proprietário de uma. Não estou falando a respeito disso, tá? Tem gente que confunde um pouco as coisas. Mas a gente tem que ser no mínimo coerente na hora de falar de precificação, tá, meus amigos? Eu sei que envolve frete marítimo. O valor do frete subiu. Mas aqui eu já falei para vocês tudo o que está acontecendo. E, pelo que tudo indica, a Dominar R$ 400,00 terá um novo preço de R$ 25.500,00. Comenta aqui o que vocês acham de toda essa precificação que foi dita aqui no vídeo. Porém, apesar de tudo, meus amigos, nós temos que ser no mínimo aqui também coerente em ver que a abajagem em dois anos, basicamente, né? De Dominar R$ 400,00 aumentou o valor apenas duas vezes. E colocando os dois valores, dá um pouco mais de R$ 1.000,00, né? Os dois valores aí. O primeiro aumento foi um aumento de R$ 800,00, basicamente, né? R$ 790,00 e agora um aumento de quase R$ 600,00. Então, nos dois anos da Dominar R$ 400,00, teve um aumento pouco expressivo comparado às outras marcas aqui no Brasil. Mas as outras marcas têm muito mais alcance, muito mais expressividade no mercado brasileiro. Então, elas pintam em borda mesmo, né? Eu ainda acho que dava para segurar um pouco o preço ainda, né? Dava para segurar e deixar para aumentar só quando atualizassem a Dominar R$ 400,00. Mas, ainda assim, eu preciso da opinião de vocês. Comentem aqui embaixo porque todo comentário é válido e tenha certeza que a abajagem assiste todos os vídeos que são direcionados à empresa. Fechou, meus amigos? Tamo junto. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis. E fui. Tamo junto. Tchau, tchau.